É galera, eu era doente. Galera, eu tinha uma doença galera, fui curado. Graças a Deus hoje eu tô curado. Amém. Eu tinha uma doença galera, de colocar isca no anzol. Hoje eu não faço isso mais. De vez em quando eu tenho uma recaída, sabe? Mas é pouquinha coisa. Mas, graças a Deus, fui curado. Esse negócio de pôr isca no anzol não dá certo não galera. Vamos lá. Graças a Deus, fui curado. Galera, hoje tá meio difícil aqui galera. É o seguinte, ó. Deixa eu fazer a limpeza aqui, olha. A água encheu galera. Por rir, aqui é rir viu galera. Aqui é rir. Deixa eu montar aqui. Que lixo. Vai só. Esse tem cabimento. É um bão. Deixa eu montar aqui, olha. Deixa eu montar aqui. Isso eu peguei o carrapato. E tem carrapato aqui viu galera. Carrapato aqui. Pernas blanca. Fica no visual aí galera Deixa eu ver como é que tá O moio aqui Peixe não dá pra saber Só jogando pra ver se tem Fica no visual aí galera Que se tiver peixe Costuma ser na primeira Vamos lá Vamos lá Olha galera Primeiro arremesso Primeiro arremesso Na caída quase Se desarmou o anzol Já era Aqui desarmou nada Primeiro arremesso Eu tô falando Eu era doente, não sabia Punha isca no anzol Que maneiro Isca no anzol Alô Galera aqui tá cheio Galera Vamos ali Olha aí Olha o fio aqui galera Olha Saiu um perigo ou outro Saiu um perigo ou outro Saiu pra cá Pera aí Saiu pra cá Pera aí Galera vou ter que sair daqui Aí Aí Galera Aí Fio de chumbado Tá vendo Pegou nem o rosto Pegou nem o rosto Pera aí Pera aí Pera aí Aqui ó Aqui ó Fio de chumbado Galera Ó Galera Aqui tá Uh Ferrão Dedo Machucou o dedo Ele tem dois ferrões Aqui galera Olha Vou mostrar pra vocês Não tem nada Pra levantar Ele tem dois Ferrãozinhos Aqui galera Bem aqui ó Ó Tô levantando Vamos ver se dá Pra focar Aí Olha Tem dois Ferrãozinhos Bem aqui em cima Ó Olha lá Os dois Ganchinhos Ó Tá vendo Aí Galera Que show Da hora Né Galera Ó Vamos lá Vamos acertar Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí De novo Vai com Deus Vai com Deus Show de bola É isso aí galera Fica no visual Aí que Da hora Viu Você vê que tem peixe Por isso que eu não usava Pra quê Pra quê É que por isso que eu não usava Primeiro arremesso Galera Primeiro arremesso Bom Deixa eu montar aqui de novo Que eu perdi a chumbada No enrosco Daqui a pouquinho Eu venho pro segundo arremesso Vamos lá Aí galera Ó Vamos pro segundo arremesso Ó Segundo arremesso Vem Vamos lá Vamos ver na caída É ó Segundo arremesso Nossa Galera Desdesarmou Nossa Não tinha desarmado nada Galera Terceiro arremesso Terceiro arremesso Galera Ó Terceiro arremesso Vamos lá Vamos lá Ó Nossa Ah Desarmou Desarmou nada Tá aqui Galera Ó Alô Vou abrir um pouco do outro Terceiro arremesso Viu só Viu só Que show Que show Essas carinhas É isso aí Ó É Quem diria Você marrar um anzol Na linha Jogar e pegar o peixe Incrível né galera Mas é isso aí O anzol automático Traz essa Essa Possibilidade De você fazer isso Certo Porque ele De tudo De qualquer forma Que você for Virar Recolher O anzol Passar Virou Pega o peixe Bota de boca pra cima Boca pros lados E pega Viu galera É chumbo No entanto Vocês viram o resultado Vocês vão ver O resultado Desse local Aqui Ou em outro lugar Com o anzol automático Fantástico Show Embora muita gente Não goste Desse tipo de cascaria Prefere pôr isca No anzol Não é minha Não é minha praia Minha praia É Pegar o peixe Não é o peixe Me pegar Eu faço isso Nas piapara Põe isca Lá pras piapara Aí eu pesco Lá na corredeira Lá no fundão Das locas De pedra Aí pra pegar Piapara Aí você põe isca Certo Tudo tem Seu lugar Coringa Tilapa Essas coisas Não Põe isca Não É De vez em quando Eu tenho uma recaída De colocar uma isquinha No anzol Certo Uma minha pescaria Sem isca Fica no visual aí Galera Vamos ver o que eu faço Aqui Certo Vamos lá Minha caída Olha Não viu Não Embarrou Viu galera Não ia no refúgio Atravado Atravada Que não Jacaré Alô Sai do fundo Sai do fundo Isso Isso Olha Ai que pena Alô Nenê Alô É aí galera Não roca não Não roca não Alô É isso galera Aí galera Aí Aqui não Que acabe Isso Chique Que querida Galera Aqui galera Olha que top Olha É Quero que eu fui pra dentro Olha que da hora Galera Bixinho Pera aí Bixinho Deixa eu tentar mostrar O ferrão dele Olha que eu caí Galera Olha Tem dois ferrões Aqui Pera aí Deixa eu levantar Aqui Olha lá A borrinha Bem pequenininha Olha lá Vamos ver se dá pra ver É Tem dois Ferrão Desse jeito Assim Com o dedo Aqui Você passa o dedo Aqui E aí Mas olha Crava Deixa eu Vamos soltar o bichinho Vamos soltar o bichinho Vamos soltar o bichinho Vai com Deus Vai com Deus Vai com Deus Chega galera É gostoso aqui É que encheu O rio encheu É isso aí Vamos de novo Vamos de novo Vamos ver na caída Olha na caída O barro Olha aí Não foi na caída Mas foi na recolhida Tá bom Que esse é bom Esse é bom Esse é criado Galera Falou Esse é bom Galera Sai do mato Sai do mato Ó Aqui não Ao longo de ano Galera Olha lá Alô Que não Tio Tá rispiando Espiando Se eu tirar aí pra cá Focado em rosca Alô 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 Enroscou 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 Galera Galera Que dajei estava ali Eu achei que era bom Olha Vou tirar Vou mostrar pra vocês Olha aí galera Vou mostrar pra vocês galera Arrebentou Olha aí Olha aí galera Olha Pegou Nubeicinho Olha a linha Arrebentou Ali tem Rosto de mar Show né galera Vamos sortear o bichinho Vamos sortear o bicho Você caga na mão da linha Todo bicho Vai com Deus Vai com Deus Vai com Deus Olha só galera Olha Aquele visual aí galera Tá travado Nossa Aí Agora desarmou Não Vem que o piede Olha lá Até a escama eu trouxe Galera Tá vendo Olha Aí ó Vou mostrar pra vocês Desarmou o anzol E saiu a escama Tá vendo O anzol tá desarmado Vamos tirar Tirar a escama aqui Tirar a escama aqui E engatilhar De novo Aí galera Escama de curimbo Galera Pra engatilhar Ó Ó Você segura O nozinho De um anzol assim Ó E puxa pra baixo Ó Aí Puxa aí pra baixo Ó Tá engatilhado Ele tem que Desengatilhar Galera Porque Ó Se ele não Desengatilhar O chumbo Puxa aí pra baixo De novo E tira do peixe Certo Então tá aí Fica no visual aí Galera Fica no visual aí Galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos tentar o visual aí Viu galera Vamos tentar Aí ó Ai não me garmo não Viu galera Vamos lá Na travada aqui galera Não foi na caída Mas foi na recolhida Alô Aqui não Jacare Galera É bom É bom Alô Alô Olha ele Vem rodando Vem rodando Vem rodando Vou tirar aqui Lá tá tendo em roxo Pra cá tem roxo Todo lugar aqui tem roxo Viu galera Ó Viu 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 Alô Ligação internacional Galera Ó Ó Ó Alcantar a galinha riu, 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 riu ó riu parecendo gato, galera a linha canta igual gato riu ó aí, galera pegou no meio, galera pegou no meio, ó ó, lá no meio dele, ó ó olha o que que é usado o tomático, ó tá vendo? aí ó, vou levar aí pra vocês verem ó, aí é só pra vocês verem certo? ó, o chumbo deixa eu tirar ó o chumbo e o peixe de helicóptero ó olha que da hora galera aí ó esse aqui tem jeito de mostrar assim porque é pequenininho pra vocês verem que não tem corte aqui olha só tá vendo ó ó ó o chumbo um anzolzinho só e a minha mão ó vamos tirar o bichinho ó, tá vendo só galera aí ó, o espinho aqui tem dois espinhão galera ó, o anzol desarmou ó aí ó, o anzol pegou eu galera aí ó, o anzol desarmou pegou, pegou eu ó, o chumbo tá segurando o anzol pra não sair do peixe tá vendo ó ó vai até bom acontecer isso sai anzol aí, aí aí saiu aí galera ó manda um beijinho pra galera aí você tá nervoso? esse aqui tá nervoso mas também tomou anzolada não quer mandar beijinho não tá nervoso hein filho tá nervoso então vou fazer você ficar alegre hein vai ficar alegre hein bora olha vai com Deus fio show de bola né galera show né galera pescaria da hora galera pôr isca no anzol pra quê? tá vendo? precisa não pesca sem isca tira a isca do anzol que vai dar certo tá bom galera? eu quero fazer mais um passo a passo pra vocês pra mostrar pra vocês, tá bom? forte abraço tamo junto e até a próxima galera valeu valeu chilapeira tentada hein foi inventar uns automáticos né galera mas é isso aí tamo junto galera ihu